Ô mãe, cê viu aquele meu pente de pente... E aí, filhota? Pai? Que que o senhor tá fazendo aqui? Ah, o papai veio te ver, veio trazer um presente pra você, ó. Toma aqui. Ah, ela vai adorar esse presente aí. Obrigado. Gostou, te amo, princesa. Eu vou aí que senão minha esposa come o meu couro lá em casa, viu? Tchau. Tchau. Que que ele tava fazendo aqui no seu quarto? Ah, ele veio te ver, mas aí ele passou aqui no meu quarto pra ele dar um oi. A gente conversou, né, sobre a vida. Conversando com você de toalha? Oxi, que que tem? Eu tava no banheiro tomando banho na hora que ele chegou. Qual o problema? Oxi. Ai, eu vou ter que voltar lá tomar outro banho. Tava suando aqui, tá um calor.